Com tudo que move é sagrado E remove as montanhas com todo cuidado Meu amor, enquanto a chama tem Todo dia te ver passar Em tudo viver ao teu lado Ouve o barco da promessa O azul brindado pra durar Avelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu no céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e seu dor Todo dia é de viver Para ser o que for em céu E sim, todo amor é sagrado E fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão O vale a luz do seu suor Lembra que o sono é sagrado Me alimenta os horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Prima para poder gostar Do destino me deiter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor e seu dor No outono te conhecer No outono te conhecer No outono te fazer O pecado Ava deiez Ava deiez Preste Obrigado.